Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Melo se apresentando pra mais um passo a passo. Estamos reciclando e hoje não vai ser nada diferente, vamos reciclar tecido. Vocês adoram quando eu faço bolsa Pet Work, né? Pra economizar e a gente pegar aqueles tecidinhos e sair emendando tudo e fazer alguma coisa daquilo. E hoje não vai ser diferente. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Me seguir aqui embaixo, ó, nas redes sociais, Instagram e Facebook pra vocês conhecerem o universo de artesanato e não só aquele que eu faço, tá certo? Tô aguardando vocês, comentem aí, vejam se vocês gostaram, digam. Gostaram ou não gostaram? E de onde é que vocês estão falando? Tô esperando o contato de você. Gente, decidi fazer duas bolsas de hoje porque eu tô com muito retalho, mas muito retalho mesmo, ó. Cortei vários tamanhos diferentes, tá? Não tem tamanho certo. Só largura aqui que eu dei preferência a 5 centímetros de largura, tá? Nessas faixas aqui. Eu tenho muito tecido, gente. Então, tecido pequeno, tecido grande. Eu cortei essas faixas todas aqui. Essa manta aqui, gente, eu vou fazer com a R2 porque é a única que eu tenho. Eu não tenho R1, tá? Então, eu vou fazer com a R2. Eu prefiro fazer bolsa com a R1 porque, além de ser mais barata, né, eu só vou usar um lado da manta, não vou usar os dois lados. Mas como essa aqui é R2, vai R2 mesmo. Eu vou fazer duas bolsas. Gente, tamanho, eu tô fazendo no tamanho que eu tô, ó. Essa manta aqui tá com... Deixa eu ver aqui, ó. Uma tá com mais ou menos 40 por 45, tá? E a outra tá 45 por 45. Eu não tenho metragem. Como é patchwork que eu vou fazer isso, então não tô me preocupando. O que que eu vou fazer, gente? Vou colocar aqui, ó. Prender uma faixa do lado da outra, tá? Ó. Aqui, ó. Primeira faixa assim. Venho com a segunda faixa. Direito com direito. Prendo. Chego aqui. E viro, tá? Vou fazer nas duas bandas. Nesse sentido. Tá certo? Vou mesclar, gente, pequeno com grande. Porque eu quero ela bem colorida. Tá? Então, o que que eu faço? Eu faço uma emenda, ó. Aqui, ó. Eu faço uma emenda. Então, eu tenho uma faixa mesclada, tá vendo? Aí, vamos dizer aqui, ó. Botei uma inteira. Venho aqui com a mesclada e boto aqui, ó. Tá? E é aproveitamento, gente. Nós estamos reaproveitando o tecido que a gente tem. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que é isso que eu vou fazer nas quatro bandas. Porque eu vou fazer duas bolsas. Natal tá chegando, gente. A gente precisa ter material em casa, né? Pra vender. Então, vou fazer isso. Aguenta aí que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso na máquina. Gente, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Ó o sininho, gente. Ó o sininho. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Não esquece, gente, de seguir nas redes sociais. Porque lá tem tudo de novidade. Não só a minha, mas também da loja lá. Muitas artesãs produzindo cada coisa mais bonita que a outra. E Natal tá chegando. Então, vamos entrar nessa onda do Natal também. Então, vamos lá. Vamos partir pra máquina agora. Gente. Vamos ver aqui um liso. Tá um liso aqui. Ó. Prendeu o liso aqui. Vou fazer assim, gente. Porque senão não vai dar certo. Ó. Passei uma linha aqui pra acertar. Pra ficar bem retinho. Porque senão a gente se perde. Tá? Gente, tô com linha vermelha na máquina. É mole? Tem que trocar essa linha. Vou só botar essa aqui. Depois eu vou trocar a linha. Ó. Como eu tô com uma linha aqui embaixo. Passei uma linha aqui, ó. Então, não vai ter problema. Ó. Tô beirando aqui. A linha. Pronto, gente. Fiz aqui. Agora vou ter que virar pro lado de cá, né? Porque não dá pra me costurar assim. Ó. Agora vou vir aqui, ó. Direito com... Vou ver uma... Uma que esteja emendada. Aqui. Essa aqui tá emendada. Botei uma linha inteira. Vou botar agora essa emendada aqui, ó. Direito com direito. Tá? Ó. E vou fazer aqui, ó. Rente aqui. Ó. Rente. E vou costurar ela aqui, ó. Ó. Aqui. 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 Ó. Como ela vai perder, gente, um meio centímetro de cada lado. Então, essa faixa, ela vai acabar ficando com quatro centímetros de largura. Aqui, ó. Ó. Viu? Agora, se eu quiser, eu coloco uma outra lisa. Ou eu boto outra estampada assim, né? Outra colorida. Depois eu boto uma lisa. Gente, aí vai dar conta de vocês. Tá? Da cabeça de vocês. Isso aqui é reaproveitamento. Tá? Então, se é reaproveitamento, então a gente não tem que ficar pensando muito, não. Eu tô procurando a outra emenda aqui, ó. Outra que esteja emendada. Vamos ver aqui. Aqui. Arranchei. Ó. Vou botar uma outra emendada aqui, ó. Aí, depois eu boto uma lisa. Ó. Eu tô meio desconfortável aqui, gente, por causa da câmera. Vou botar aqui agora lisa. Ó. Gente, de preferência, use a linha bege ou cinza. Porque eu já falei pra vocês que essa linha é coringa. Tá? Eu tô com a vermelha aqui, mas não vai atrás de mim, não. Use a bege ou a cinza. Ó. Bem esticadinha a parte de baixo, gente. Bem esticadinha a parte de cima. Pra não ficar embolado. Esse é o pulo do gatinho, tá? Pronto. Aí. Pronto. Aqui, ó. Agora a gente vem. Abre. Se você quiser, gente, coloca os alfinetes pra te auxiliar. Fica bem esticadinho o tecido. Quem não tem muita prática. Vou fazer isso até o final. Depois vou pegar a outra parte e fazer também. A mesma coisa. Tá certo? Gente, pra quem achar difícil colocar direto aqui em cima, assim, passar, porque vai ficar enrugado. Faz o seguinte, ó. Prende, ó. Esse lado aqui. Estica aqui, ó. E prende. Ó. Vem aqui, passa uma costura aqui, ó. Ó. Máximo que você puder na beiradinha. Só pra segurar. Tá? Aí, depois que isso aqui já tá preso, gente, ó. Tá preso. Não vai enrugar mais, ó. Aí. Você vem com a faixa. E coloca em cima, ó. Tá? Pra quem não tem prática, pode fazer assim. Aí, que a de baixo não vai correr. Aí, aqui, você passa com um pezinho de máquina. Já que a outra você passou bem na beirinha, essa aqui vai cobrir a costura que tá aqui embaixo. Ó. Pronto. Aí, ó. Viu? Cobriu a costura que tá embaixo. Tá? Aí, você vai fazendo isso até o final. Se você não tiver prática de prender tudo ao mesmo tempo. Bom? Bem, turma, aqui, ó. Já terminei esse. O que que eu fiz, gente? Como eu errei, eu botei uma, duas, uma, duas, uma, duas, tá? Botei duas intercaladas com uma inteira. Quer dizer, botei a primeira uma, duas, uma, aí botei uma de novo. Ó, eu fiz um... Gente, é isso aqui, ó, tá? Você faz do jeito que você quiser. Já tô na segunda agora. Terminei essa. Agora, já tô fazendo a segunda. Aqui, ó. Colocando aqui a segunda. Vou fazer as quatro partes pra me livrar dessa parte aqui. Tá? Então, vou fazer essa aqui. Depois, vou fazer a outra. Aí, nós vamos partir pra montar a bolsa. Tá bom? Então, vou terminar esse lado aqui agora. Bem, turma. Quando você termina de fazer, ele fica assim, ó. Tá? O que que eu fiz? Vim pra placa e acertei. Esse aqui ficou com 33 por 42. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou acertar aqui, de acordo com o que tá aqui o tamanho. Vou botar na placa de novo pra fazer o tamanho que eu quero. Ó. Corto o excesso. E agora, eu vou vir pra placa pra acertar esses dois tamanhos. Tá? Ó. Tamanho que eu colocar um, eu vou colocar o outro, ó. Aqui. Vou botar aqui. Eu preciso saber certinho onde é que começa o tecido. Pronto. Coloco desse lado aqui, gente, pra... Porque senão, isso aqui entra dentro da placa. Tá? Vou vir aqui, vou acertar. Já fui pro ferro, gente. Já bati isso aqui, ó. Tá? Pra esticar bem. Aí, agora, eu acerto. Tamanho que vai ficar? Eu não sei, porque eu não fiz pro tamanho pré-determinado. Vou ver agora. Qual o tamanho que vai ficar, ó. Acertar aqui. Número 10 com o número 10 aqui. Acertei um lado. Agora, eu acerto o outro aqui. 51 com 51 lá, ó. Pronto. Acertei aqui, gente. Vou acertar aqui embaixo e coloco as duas do mesmo tamanho, tá? Aqui, essa aqui já tá ficando com 40. 41 de largura. Deve ficar mais ou menos 41 por 41. Deve ficar um quadrado, mais ou menos. Tá bom? Como eu... Não vai dar pra me girar aqui, gente. Por causa da câmera, tá? Então, eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, tá? E ir nas minhas redes sociais, gente. Instagram, Facebook, ateliê, Cláudia Velasco. Tá tudo lá pra vocês, tá bom? Então, segura aí que eu vou cortar e já vamos pro segundo passo. Pronto, gente. Ó, esse aqui ficou com 42 por 41. O que que eu vou fazer agora? Gente, vou cortar o forro, tá? Vou cortar o forro desse e cortar o forro desse. Vou fazer o forro de oxford. Você pode fazer de tricoline, tá? Não tem problema nenhum. Mas só que encarece mais a sua mercadoria. O oxford é mais barato porque é um tecido que não é algodão, tá? Então, por exemplo, o tricoline, o mais barato é 20 reais. E o oxford é 9 reais. Diferença bem grande, né? E como é forro, não vai influenciar em muita coisa. Então, eu vou cortar os dois tamanhos do tamanho desse aqui pra gente poder fazer o forro. E vamos ver a alça, tá? Bem, então, vamos fazer a alça agora. Essa alça aqui é de algodão, tá? Ela é pronta. Se você quiser usar essa alça assim, você pode usar. Só que eu gosto de forrar a alça, tá? Aí ela fica assim, ó. Você corta de 70 a 75 centímetros de comprimento, tá? Aí você escolhe 70, 72, 73, tanto faz, tá? O que que você vai fazer? Vai cortar um tecido de 9 centímetros de largura, tá? Vai vir aqui, ó, pegar a alça, direito aqui, ó, com o tecido, e vai passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Depois que você passou esse pezinho de máquina, você vai pro ferro, bate a costura, vira, ó. Vira assim, vira aqui, vai fazer aqui a dobra e vai fechar aqui, ó, bonitinho. Tá vendo? Aí você passa a costura de um lado e a costura do outro. Fácil, né, gente? Moleza, mamão com açúcar, né? Aí, ó, então vamos lá, ó. Direito aqui, passa o pezinho de máquina, dobrou aqui, ó, tá? Você vai no ferro, bate, vira, vira de novo. Chega aqui, você vai fazer a dobrinha aqui pra fechar aqui em cima certinho. 9 centímetros de largura. Gente, essa alça é de 3,5, tá? Essa alça aqui, ó. É de 3, não, de 3,5 não é de 3. 3 centímetros de largura, tá bom? Então, vou fazer as alças e já mostro como é que a gente vai colocar essas alças na bolsa. Bem, turma. Já encapei, coloquei as duas do mesmo tamanho. Agora, eu venho aqui, ó, e vou marcar daqui pra cá, ó, 7 centímetros. E daqui pra cá, 7 centímetros. Vou vir aqui com a alça na parte de dentro e vou colocar ela aqui, ó. Vou fazer isso nos dois lados, ó. Tem que ver aqui se ela tá certinha, tá, gente? Ó. Se não, ela vai ficar errada, ó. Ela tem que tá reta. Ó, retinha. Aí, na parte de dentro aqui, vou na máquina e passo aqui uma costura de segurança. Vou fazer desse lado e desse lado aqui. Bem, turma, já prendi as alças, tá vendo? Agora, eu tenho que marcar o zíper. Eu coloco um pedacinho aqui, gente, de tecido. Por quê? Porque na hora de fazer a dobra aqui, não fica o zíper, porque fica feio, né? Então, eu coloco um pedacinho de tecido aqui, ó. Esse tecido tem 5 centímetros de largura, 11 centímetros de comprimento. Aí, vai do seu gosto, tá? Aí, eu venho aqui e meço aqui, ó, pra cortar o zíper aqui. De acordo com a largura da bolsa, que é sobrando aqui, ó. Tá? Venho aqui, eu corto. O cursor já tá aqui, tá, gente? Esse aqui é a metro. Tá? O cursor já tá aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó. Direito com direito aqui, ó. Passo uma costura. Dobro. Faço uma dobra aqui e fecho aqui embaixo. Aí, vai ficar assim. Ou você faz assim e encaixa o fecho aqui dentro, ó. Tanto faz, gente. O jeito que você vai fazer isso aqui, aí vai do seu jeito. Tem que sobrar um pedaço de tecido aqui, tá? Sobrar um pedaço de tecido aqui, pra gente poder encaixar aqui, ó. E sobrar um dedo pra cá de tecido e um dedo pra cá. Tá? Então, vou fazer isso aqui e já mostro como é que a gente vai pregar esse fecho. Pronto, gente. Já coloquei aqui, ó. Os dois pedacinhos aqui. Agora, você vai calcular aqui, gente. Vai botar aqui, ó. Lado direito do zíper com o lado direito do tecido. A alça já está posta. Você vai vir aqui, ó. E emparelhar aqui, ó. O zíper com o tecido. Vai pra máquina e vai passar a costura aqui. Ó. Antes do zíper, ó. Com o pezinho de colocar zíper. Tá? Vai começar aqui e vai vir até terminar lá. Quando a gente terminar isso aqui, aí a gente vai vir com o forro. Quem souber fazer tudo de uma vez só, gente, faz. Quem não souber, faz assim do jeito que eu vou fazer, ó. Tá? Pega a parte certinha do forro aqui, ó. Vem aqui depois e coloca o forro aqui. Tá? Então, vou pregar essa parte aqui primeiro. Pronto, gente, ó. Já passei aqui a costura. Ó. Agora, eu vou vir aqui com o forro. Vou prender aqui tudo. Vou tirar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, gente. Pra gente poder se basear aqui direitinho. E vou prender esse forro aqui, ó. Tá? Aonde eu passei essa costura aqui, vou passar a outra aqui em cima. Tá? Até o finalzinho lá. Bem, turma. Essa aqui eu fiz direto. A outra eu vou mostrar pra vocês, ó. Já até bati a costura aqui, ó. E o forro já tá preso, ó. Tá? Porque a gente depois tem que passar um ponto aqui. A gente desvira e tem que passar um ponto aqui. Pra esse fecho aqui, ó. Ele andar aqui direitinho e o forro não sair andando. Tá? Então, eu vou fazer o lado de lá e já mostro aqui na hora de dobrar o forro aqui como é que eu fiz. Porque eu fiz direto e esqueci de mostrar pra vocês. Tá? Bem. Vamos lá. Esse aqui já tá colocado. O fecho não tá pra cima? Então, aqui você vai ter que fazer a mesma coisa. Direito com direito. Ó. Aí, vamos acertar tudo aqui e vamos passar aqui, ó. Uma costura. Ó. Pregando aqui, ó. O zíper na parte, na outra parte aqui, ó. Aqui. Aí, depois a gente vai vir com o forro. Tá certo? Então, eu vou alfinetar tudo aqui bonitinho, direitinho. E passar aqui um pontinho aqui, ó. Uma costura aqui. Pronto, gente. Ó. Passei. Agora, o que que eu faço? Viro o forro pra lá. Ó. Virar ele pra cá todinho. Porque eu tenho que bater essa costura aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que prender aqui esse forro aqui, bem esticado aqui, ó. Porque aqui tem um bolo de costura aqui, ó. Então, eu tenho que prender esse forro aqui embaixo. Bem apertado aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Prender ele bem aqui, ó. 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 Porque aí, eu vou vir aqui desse lado direito aqui, ó. A mesma costura que eu passei aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. Com a alça virada pra cá, tá, gente? Se você botar a alça aqui, vai prender a alça. Tá? A alça virada pra cá. Aí, você vai bater aqui pra isso tudo aqui, ó. Ficar aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui tá... O grosso tá aqui. Esse aqui tem que ficar aqui também. Tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó. Um pêsseponto aqui. Pronto, gente. Ó. Tudo preso. Certinho. Agora, gente, tira isso aqui. Vamos fazer a caixinha de leite, ó. Vamos colocar aqui os dois lados assim, ó. Virado assim. Vamos costurar. Ó. Vamos alfinetar tudo isso aqui. E nós vamos deixar. Ou você deixa uma abertura aqui no lado, ou você deixa uma abertura embaixo. Tanto faz, tá? Nós vamos alfinetar tudo e costurar aqui em volta, deixando aqui, ó. Aqui, mais ou menos, ó. Uma abertura aqui, ó. De que, uns oito dedos, sete dedos aqui, ó. Pra você poder depois desvirar isso tudo por esse buraco, tá? Então, você vai costurar aqui tudinho em volta, tá? Bem, gente. Costurei. Deixei aqui, ó. A abertura pra desvirar, tá? Vim aqui agora, gente. A partir da costura, fiz uma caixinha de leite de cinco por cinco. Tá? Um quadrado aqui, ó. De cinco por cinco. Começando da costura. Marco de um lado e marco do outro, ó. Aqui embaixo, a mesma coisa. Começando aqui, ó. Da costura. Cinco pra lá e cinco pra cá. Dos dois lados, ó. Por quê? Porque eu vou pegar aqui agora, gente, ó. A quina daqui com a quina daqui, ó. E vou passar uma costura aqui em cima. Aqui a mesma coisa. Abro, ó. Junto aqui, ó. Onde é que se encontra aqui, ó. A quina com a quina daqui e passo aqui em cima uma costura. No forro, gente, a mesma coisa. Abro, ó. Tá? As costuras têm sempre que se encontrar, gente. Tá? Ó. E vou passar aqui. Depois eu passo um pontinho de zigue-zague aqui. Depois que eu cortei, gente. Costurei. Cortei. Venho aqui, corto esse excesso e passo aqui um pontinho de zigue-zague. Aqui a mesma coisa, ó. Costurei. Corto aqui o excesso, deixando meio centímetro. E passo o zigue-zague. Tá? Pra ficar uma bolsa bem forte aqui no fundo. Pronto, gente. Agora, ó. Já passei o zigue-zague. Você corta os alinhados. As coisas que tem que cortar pra limpar. Tá? E agora vamos desvirar a bolsa. Esqueci de dizer a vocês, gente, pra deixar esse fecho aqui aberto, tá? Pra ser mais fácil aqui de você pegar aqui a bolsa. Mas dá pra mesmo que você tenha esquecido, dá pra você mexer com ele e abrir. Ó. Agora a gente puxa a bolsa. Cuidado, gente, pra não rasgar o forro, hein? Por isso que não deve deixar um buraco muito pequeno. Tá? Porque é muita coisa pra passar por um buraco pequeno. Ó. E praticamente a bolsa tá pronta. Só vai ter que fechar depois esse buraco. Por isso, gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Gente, toca o sininho, tá? Diz aí de onde é que vocês estão falando. Se vocês gostaram, não gostaram, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, pergunta. Que eu explico pra vocês, sem problema nenhum. Ó. Desvirou tudo. Ó. Bolsa desvirada. Vamos aqui agora fechar esse buraco aqui. Fechou o buraco, gente. Coloca tudo pra dentro, ó. Ó. Antes de fechar o buraco, vamos fazer essa dobra aqui, ó. Aqui, ó. Onde fica o fecho. Aqui, ó. Tá vendo? Por que que eu boto o tecido, ó? Pra ficar o tecido e ficar mais fácil, gente, desvirar aqui, ó. Ó lá. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Vamos puxar aqui o zíper um pouco. Pra gente poder agora virar aquele cantinho. Perdi o buraco. Achei. Aqui, ó. Ó. Vai aparecer aqui, ó. Costura, ó. Ó lá. Tá vendo? Não costuramos... Desculpa, gente. Não costuramos o fecho. Tá vendo? Ó. Empurra bem empurradinho isso aqui, ó. Pra ficar direitinho aqui, ó. A bolsa, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Tá? Tanto desse lado, quanto desse lado ficou o pedaço do tecido. Ficou maior, ficou menor. Não tem problema, não, gente. Isso não vai atrapalhar em nada, não. Tá? Mas empurra direitinho pra ficar aqui a dobrinha direitinho. Depois você faz o... Fecha aqui e empurra tudo pra dentro. Tá? Eu vou acabar aqui e já mostro pra vocês ela. E aí, gente? Viu o passo a passo? Viu como é que foi? Fácil. Emenda, emenda, emenda. Junta, junta, junta. Deu tudo certo no final? Então, gente. Fiz duas bolsas, né? Aquela maior. Olha. A maior, né? Aproveitando aquele monte de tecido com o bolso aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó. Forrada com o bolso, né? A manta pra ela ficar bem encorpada, né? E sem esquentar muito a cabeça, gente. Olha. Sem esquentar a cabeça e combinar tecido. É só reaproveitamento mesmo. Aí, essa foi em pé e essa aqui eu fiz ela deitadinha. Olha só. Design um pouco diferente, mas a mesma técnica. Em vez de eu fazer assim, gente, eu fiz assim. Porque tem gente que gosta mais. Eu prefiro bolsa assim. Do que parecendo um saco. Tá certo? Então, olha só como é que a gente vai ficar linda, bonito, maravilhosa. E saindo por aí com bolsas estampadas e floridas. Olha só. Gostado, né? Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, fazer comentário. Qual que você gosta mais? Essa ou essa? Diz aí pra mim qual que você gosta. Se é esse tamanho ou esse tamanho aqui. Tá bom? Vou ficar esperando por você. Vou ficando por aqui. Um beijo pulido no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.